Oi gente, tudo bom com vocês? Hoje eu vim aqui pra mais um vídeo e no vídeo de hoje, pode ser triste pra alguns, mas pra mim é um grande alívio, eu vou ser bem sincera com vocês É, do mesmo jeito que eu vim aqui e mostrei quando eu abri a loja, olha, é impressionante né? É eu ligar a câmera e os caras passam Do mesmo jeito que eu abri a loja e mostrei pra vocês, agora que eu tô fechando a loja, que eu tô pondo um ponto final realmente, que eu vou devolver o ponto pro proprietário né, porque eu alugava o escritório Eu também vim aqui e vou mostrar tudo pra vocês, ai tá aqui a mão Então eu vou lá, vou esvaziar, depois eu explico pra vocês porque que pra mim é um alívio fechar a loja, tudo que aconteceu, não tudo, quase tudo, porque tem coisa que eu não quero falar não, fica no ar Bom gente, já cheguei aqui, vou subir, dar adeus a minha salinha, deixa eu ver se tem alguma coisa, tem alguma coisa dentro Não, as contas estão todas pagas, bom então vamos subir Bom gente, como vocês viram aí, olha só Já tem muita coisa que tá no chão, muita coisa que não existe mais, tipo as duas mesas que estavam aqui, a minha prima comprou, ela tem dois filhos, ficou com cada uma pra um filho, as cadeiras já foram Prateleira, ali tinha três, tinha mais duas, uma de cada lado dessa rosa, também já foi, porque já vendeu, essa rosa eu já vendi, amanhã a moça vem buscar Essas duas rosinhas aqui, ó, tem uma aqui, tem uma aqui atrás, também já foi vendida, a moça já vem buscar Então assim, muita coisa eu já vendi, algumas coisas ainda ficaram aqui, algumas coisas viraram sorteios pra vocês, tipo tá rolando um sorteio de dois mil reais de produtos no meu Instagram Eu vou deixar o link do meu Instagram aqui na descrição, pra quem quiser participar Então assim, muita coisa já foi, algumas coisas eu vou vender, tipo cafeteira, eu vou vender porque lá em casa já tem duas, duas mãe, duas cafeteiras, então tipo não precisa ir mais uma E essa eu nunca usei, tipo ela tá novinha zero, a gente nunca fez um café nela, tipo o lacre tá lá ainda E aqui, por exemplo, tem a impressora, essa impressora é colorida, e lá em casa só tem impressora preta e branca, então ela não vai vender Porque ainda assim eu continuo precisando muito de impressora colorida Então algumas coisas eu vou vender, algumas coisas vão pra minha casa, algumas coisas vão pra vocês Tô fazendo essa divisão, mas agora bora lá então arrumar tudo isso daqui Que coitada, a casa da minha avó vai encher aqui ó, em dois minutos Vai muita coisa pra casa da minha avó, porque a casa dela é bem maior que a minha, a minha casa é muito pequenininha Então não cabe nada A gente vem aqui comigo, aqui ó, tem umas caixas que eu colocava produto E algumas caixas ficaram poucos produtos Por mais que eu não tivesse esperado vender tudo pra parar a loja e encerrar o site Eu tô tentando abrir com uma mão Peraí Eu anunciei que tipo em uma semana eu ia fechar, então vendeu muita coisa Então muitos acabaram, ficaram tipo uma unidade só Então eu vou juntar todos em uma caixa só dessa Ou em duas, não sei quantos vão caber E daí vai sobrar mais caixa pra outros produtos Então bora lá Ah, achei meu marcateiro Aquele marcateiro até meu, era pra estar lá em casa Olha só gente, coloquei as canetas aqui O que mais ficou foi palette friction, marcateiro, apagável De resto até que não tem tanta coisa, não Tipo, unibossinho tem até que bastante, porque eu comprei muitas Eu sou apaixonada nessa caneta Ficou uma caixa dessa, que é a maior E uma da pequenininha, que é essa daqui, ó De produto O resto, tudo foi Tô falando assim, dessas caixas Desse tanto de caixas, eu acho que eram 12 Ficaram só isso Um outro problema que rola com loja online também Endereços errados Então às vezes a pessoa manda pra gente o endereço dela Totalmente errado Depois o e-mail que ela cadastrou não existe Não tem como entrar em contato E a encomenda fica aqui Então meu, olha o tanto de encomenda que tá aqui Olha isso Quem pagou por cartão, dá pra fazer estorno no próprio aplicativo Porque eles devolvem pra conta que veio Então tipo, é fácil Mas quem paga por boleto Como que eu devolvo dinheiro Bom, então agora que a loja realmente fechou Não existe mais site Eu vou abrir aqui todos os envelopes E tirar os produtos daqui de dentro Essa daqui, por exemplo Ela comprou 4 canetas da PopLol Inclusive a pessoa se chama Rosângela Porque tem aqui o papelzinho de cupom de desconto E assim, tá aqui Provavelmente ela recebeu o dinheiro de volta Se ela pagou pelo cartão, ela recebeu Agora eu tô arrumando tudo de novo Porque eu esqueci isso aqui Então eu vou ter que reorganizar as canetas Bom, então vamos lá Vamos ver o que mais que tem aqui dentro Tipo, surpresas da vida Olha, essa daqui comprou uma única Pilot G2 Pode continuar Você quer falar alguma coisa? Pode falar Rolando tipo um unboxing aqui Vamos ver o que que tem nesse Olha, a caneta tá leve Olha, tem uma borracha da Estabilo Preta E tem duas Pilot G2 O que mais? Ó, esse daqui é pequenininho, gente Esse é bem pitititico Ah, New Pen Cara, eu fico triste, sabe? Quando a pessoa arre endereço Nossa, esse tem bastante coisa até, ó Tem dois marca-textos Tem várias canetas Colocando tudo aqui Vocês querem mais sorteio? Vocês querem... O que que vocês querem? Me contem Ah, esse daqui eu vou pegar pra mim, ó Eu não tenho desse Eu tenho algumas cores Eu não tenho Tipo, verde escuro aqui, ó Eu não tenho Já abri todos os envelopes aqui E eu acho que eu vou ficar com esse daqui pra mim Gostei disso Que eu não tenho Ele vem com suporte Eu não tenho esse suporte Então eu acho que eu vou usar Acho que vai ser útil na minha vida Pra não ficar tão bagunçado Tanta coisa aqui Pra gente se situar De onde a gente tá O que que falta pra arrumar Enfim, a gente vai descer com algumas coisas Levar algumas coisas pro carro Tipo, essas caixinhas aqui, ó Que eu já organizei produto dentro A gente vai descer Os cadernos aqui A gente vai descer A impressora, enfim Lixo também Nossa, tem muito... O que mais tem é Lixo A gente vai descer Então... Tava focando a minha cara? Deve estar, né? Não sei A gente vai descer com um monte de coisa Bora Ai meu Deus, eu tô morta Minha mãe tá descendo com o lixo agora E eu vou abrir a porta Pra gente guardar as coisas Vamos, mãe Ai gente, eu só tô morta Fiz academia por um mês já Tá louco? E a gente desceu achando que tava aberto aqui Porque a gente tinha deixado aberto Tô gravando nada, né? Só que o cara, o dono do prédio Chegou aqui e trancou Trometido A rua principal da minha cidade Tá vazia Porque hoje é domingo Vou abrir aqui o carro E vou abrir Olha que tecnologia, gente Abre sozinho Já tá cheio de coisa aqui Tem que colocar mais Vai mãe Força, mãe Vou lá ajudar ela, gente Tchau 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 Bom, vamos lá então, né? É difícil falar Até porque, meu Ficar falando de problema É chato E é chato ficar ouvindo problema Mas eu acho importante falar E frisar que sim A loja parou Os diários da lojinha Consequentemente pararam também Mas já faz uns 4, 5 meses isso Inclusive já fiz E liberei um vídeo aqui no canal Explicando um pouquinho Dos motivos Enfim Mas, bom Quando eu abri a loja Foi um sonho realizado Mas fechar a loja Também foi muito bom Em uma determinada época Que além da faculdade Eu faço faculdade de direito Eu tenho a minha vida também Pra cuidar Eu tenho vários Instagrams Que eu cuido Na época eu cuidava até Do Instagram da minha faculdade Era muita responsabilidade Tenho canal Uma prima minha Que estava muito doente Com câncer A minha mãe do nada Teve que fazer uma cirurgia Retirar todo o útero O meu namoro Estava indo por água abaixo Tipo, estava acontecendo Muita coisa ao mesmo tempo E eu não estava sabendo lidar Com nada E só de pensar na loja Que parece que No nosso inconsciente No meu inconsciente, né Parece que eu criei um negócio Tipo, a loja chegou E trouxe um monte de problema Então eu pensava na loja Já começava a tremer de nervoso Eu ficava muito nervosa Me dava muito gatilho E muita ansiedade Sabe Estava mais conseguindo lidar Com isso Com esse sentimento Com essa angústia Com essa cobrança toda Eu não conseguia mais E eu falei Meu, eu vou ter que parar Com alguma coisa Senão eu vou surtar E realmente Gente, eu estava a ponto De surtar Eu não sei como Que eu me mantive Sã naquela época Mas estou aqui Não é mesmo E dentre as minhas escolhas De parar E falar Não Esse vai ser um sonho Que eu vou protelar um pouco Vou deixar um pouco Para depois Eu escolhi a loja Então a loja ficou Para depois Digamos, né Porque realmente O canal Olha isso A gente é uma família gigante Aqui no Instagram Cara, eu nunca vou deixar Isso de lado Sabe Então por mais que a loja Fosse um sonho Para mim Hoje eu vivo um sonho Muito maior Que é ter isso daqui tudo Bom, basicamente é isso Muita gente na época Que aconteceu esse boom De várias coisas Ao mesmo tempo Não foi no comecinho Da loja, claro Foi mais para o final Antes de eu parar mesmo Muita gente estava vendo O meu cansaço Então muito obrigada Quem reparou isso Me avisou Me alertou Porque eu mesmo Estava muito em negação E, bom, gente É isso Espero que vocês tenham entendido Se gostou do vídeo Deixa o like E em breve A gente volta Com mais Diário da Lojinha Tchau Amo vocês Tchau Tchau Tchau